Hoje é dia de São Lourenço, mártir católico e um dos sete primeiros diáconos da Igreja Cristã. Em comemoração a esta data, nós vamos te levar a um passeio a uma cidade que homenageia o Santo Espanhol. Tema do quadro, qual é o roteiro de hoje? Quem faz o roteiro de hoje sempre quer levar uma lembrança para casa. Assim, as ruas são feitas de selfies. O visitante quer experimentar um pouquinho de tudo. O friozinho da serra, o pão de queijo cremoso e o café bem quente que essas terras cultivam desde o século XVIII. Acho que já dá para saber que estamos em Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do Brasil. Mas nosso destino é o município de São Lourenço, no sul do estado. Com seus 950 metros de altitude, a cidade da Serra da Mantiqueira é destaque na região. Suas características atraem turistas de vários locais do país. Aos finais de semana, a região central é sempre movimentada. Não só por pessoas de fora. Os moradores fazem questão de apreciar tudo o que o município tem para oferecer. O ambiente é bom, as pessoas, as amizades. É uma beleza, sossegado. Mas aqui o sol também nasce para o campo. A Quinta do Cedro é um pedacinho de Portugal, na zona rural de São Lourenço. Lá na Europa, Quinta é o mesmo que sítio. E foi isso que os pais do seu Carlos construíram. As raízes da década de 50 estão preservadas em toda parte. Sempre a base foi a agricultura, agricultura familiar. E foi o que os manteve e o que nos manteve também, que a gente deu continuidade. A roça pertinho da cidade, sem dúvida, é um encanto a mais. Onde a natureza, a tranquilidade e a diversão têm espaço. Eu achei maravilhoso. Eu gostei bastante. Eu acho que é bom dar uma aproveitadinha. Porque vai ver que é o último dia que você vai vir nesse brinquedo. E é melhor aproveitar. É um lugar muito bom, muito atrativo para as crianças e para os adultos também. Toda opção de lazer na minifazenda tem o propósito de trazer ao turista uma experiência realmente rural. Uma das coisas mais bacanas é poder fazer isso através do contato com os animais. Oferecendo a refeição que eles precisam e alimentando em si o gosto pela simplicidade. Voltei a ser criança, né? Como a gente fala. Eu também dei agora comidinha, estou com a mão toda lambuzada, né? Mas maravilhoso, gente. Olha, é um contato assim que... Todo mundo tem que ter esse tipo de experiência. O mundo está muito carente disso, né? De ter essa... Das pessoas começarem a enxergar também na simplicidade a felicidade. É felicidade que não acaba. Nas cores, nos sons, em cada cantinho inusitado em que é possível viver uma novidade. É uma experiência nova aqui. Eu queria saber a sensação que dá. Uma sensação boa, gostosa. Bem legal. Dia Feliz combina com comida boa. Em Minas, não tem como não encontrar um cardápio de dar água na boca. Refeição com direito a uma vista especial. São Lourenço é natureza. É comércio em meio à religiosidade. É a harmonia dos contrastes. Pode ser um pouquinho de tudo, mas é muito conhecida pelas águas. Daí o título de Estância Turística Hidromineral. Quase todo mundo que já esteve aqui frequentou o parque que ressalta essa característica. O parque destaca a beleza da cidade. E estando aqui, a gente percebe o quanto isso é verdade. Não é à toa que é considerado um dos principais pontos turísticos do município. Mas se o parque é das águas, o visitante que vem para cá tem um propósito especial. Um pouco na mão ou na garrafa, o importante aqui é provar. São nove fontes de águas minerais. Das naturalmente gasosas a sulfurosas. Exóticas, curiosas, com propriedades medicinais. Parece água com gás, só que é um gosto um pouco melhor, mais suave. E falam que é bom para úlcera, gastrite. Realmente isso está comprovado. Por exemplo, a água alcalina, ela tem um fator de limpeza do seu organismo. E temos a Vichy também. Ela transforma o seu rim, pedras nos rins, ela elimina. Todas elas têm funções específicas e curativas. Essa é uma das fontes mais exóticas aqui do parque. E também uma das mais temidas pelos visitantes. Como o nome mesmo indica, ela contém muito ferro. Eu também trouxe aqui a minha garrafinha para poder dizer como é que é. Realmente o gosto não agrada, mas vale experimentar. Mas a maioria agrada o paladar. O sabor dá sim, é gostosa. Gostosa, né, Vinha? Gostei. E lembra que no começo da reportagem, todo mundo queria levar uma lembrança para casa? Na terra das águas, essa é a recordação que todo visitante quer ter. Estou levando um pouquinho. Vou levar uma lembrança aqui, né? Valeu a pena ter vindo? Muito, a gente se divertiu bastante. Música Música